E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem bom comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Modo Carreira Treinador Então desde cá já clica aí no gostei Que o seu gostei é muito importante em todo vídeo Pra mostrar que vocês gostam da série e estão gostando demais e quer que eu traga cada vez mais aqui pra vocês E se você não conheceu o canal também seja muito bem-vindo e aperta no botãozinho vermelho aí embaixo chamado inscrever-se, beleza? Então mano, o vídeo é bom hoje galera, vamos que vamos Porque hoje é que vai encerrar a janela de transferências Só tem duas semanas aí né, pra encerrar a janela de transferências Depois acaba né mano, que é... Eu voltei no save, por quê? Porque eu decidi fechar com o Cavalheiro Vai ser bem melhor se fecharmos com o Cavalheiro Porque o Matheus Pereira vai ser bem complicado mano Vai custar muito mais dinheiro do que 3 milhões é claro Então vou fechar aqui com o Cavalheiro Que ele deve ser muito bom jogador né Você sempre fala que vai sobrar muito dinheiro ainda pra contratar os jogadores de outras posições Então vamos fechar aqui com o Cavalheiro Beleza, o Cavalheiro ele é bem bom cara O VVC 77 no geral, tem um pique e uma aceleração boa E vai dar bem pro gasto, o cara só tem 24 anos então é um bom jogador Beleza, eu vou negociar aqui com alguns jogadores Só que eu não vou mostrar porquê Porque o vídeo passado só foi disso Então eu não quero culpar todo o tempo do vídeo com transferências Porque hoje vai ter a nossa estreia na Liga Italiana Vou simular aqui o jogo contra o Brescia né Que nós já tínhamos feito no episódio passado E nós vencemos por 5x1 dessa vez cara Com o gol do Linet, gol do Cavalheiro Gol do Cabela, do Alexandre Pato E do Chique que entrou no lugar do Coman né mano Caramba, o West Ham só pediu 5x500 pelo Rubem Neves cara Será que eu vou conseguir contratar um cara bem baratinho assim velho E eu tô usando ele, mano ele é o jogador que eu mais uso cara Tô contratando ele em todos os times cara Contratando o Crystal Palace e no West Ham também Pronto galera, eu perguntei só pra alguns jogadores Tem mais ainda que eu vou perguntar depois Só que eu não vou mostrar, só vou mostrar se algum realmente nos interessar né Vamos ficar vendo jogador de besta pra não contratar ele né O Matheus Pera esquece mesmo Eles não querem vender ele de jeito algum Ó, me falaram esse Green Ele custa só 3 milhões o Bairro pediu por ele Eu não sei É um dinheiro muito baixo cara Eu vou enfiar já 3 milhões Vou ver um pouco melhor sobre esse jogador antes de confirmar Beleza, o jogador aqui também tá um pouco caro Esse zagueiro aqui, mas vamos tentar mandar 10 milhões mais Capézinho também que ele vale um pouco de dinheiro né Eu acho que já dá pra eles aceitarem Olha, eu fiz uma proposta que eu fiz pelo Ivan Eu nunca vou usar esse cara velho Só que eu vou pedir uma contraproposta De 7,300 Vamos ver se eles mandam aqui a contraproposta ao Aston Villa Tá, eu aceitaram esse aqui pelo Rubem Neves Boas, vou mandar aqui 4 anos Espero que o Rubem Neves goste né Trabalhar comigo Tanto que todo time que eu vou ele vem junto comigo né cara Tá, eles ofereceram 7 Vamos aceitar então É só 300 mil a menos né Do que eu pedi Ah, o Rubem Neves aceitou Beleza, vou fechar aqui com ele Sem pensar muito Porque é um jogador bem baratinho né velho Beleza, o Green aceitou Eu não sei se ele é um jogador tão bom assim né velho Mas depois eu vou procurar saber mano Que eu não sei não Um cara que vale só 3 milhões cara Mandar... Para compor o elenco Ah, ele quer mais dinheiro Entendi mano Mandar 50 mil 4 anos, 5% E importante no time Beleza, vamos contar o nosso time Só que contratamos 7 reforços né Então ainda faltam O resto né Falta um zagueiro Um lateral esquerdo E um meia direita aqui né Meia direita eu acho que eu vou manter isso Porque o meia direita tá bem complicado né mano Mas o nosso time até que tá ficando bom né Porque quando nós chegamos nós achávamos que não ia ter nada de novo né Então bora lá o jogo contra o Suolo Vamos nessa Olha galera, meu time tem 5 uniformes galera Olha lá É o Cabela aí né Tem esse, o segundo Um clássico Tem outros 3 clássicos cara Que bonito Ah, eu vou com esse cara Esse é bem bonito pra falar a verdade Beleza, hoje é a primeira vez que eu tô jogando aqui com o Sampdoria Só que com um elenco totalmente diferente Espero que esse elenco seja bom e dê conta do recado né galera Com Coman, Pato, Cabela Espero que consigamos um bom resultado dessa temporada E bora lá pro jogo contra o Suolo É dentro de cara Vamos que vamos galera Nesse episódio talvez só vai ter dois os jogos Porque senão vai ficar muito longo Porque tem um pouco de contratação também né Que vai tomar um pouco do tempo já né E aí tá o time do Sassuolo É um time que não é um time tão forte né Eu quero ver o que eu vou esperar desse time Pra temporada hoje Quero ver se os jogadores estão entrosados E estão bons pra Pra essa temporada Eu drago esse camisa 1 já né Já chegou botando a camisa 1 No uniforme Espero que ele seja o mesmo da série lá do mundo né cara E bola rolando Vamos nessa aqui com o novo elenco Depois eu arrumo os uniformes Nada Isso boa bola aqui Nas costas Ele limpou Só que perdeu o ângulo Olha o rebote de cobertura Que bosta Cabela Boa bola no Coman Eu vou fazer a finalização no travessão Ó Atrasei de novo Desviou na zagueira Boa bola aqui embaixo No Coman Isso velho Que limpada no Coman Que golaço vai pintar O que O cara pegou por baixo E não deu o pênalti Galera Olha esse lance Que o Coman tava fazendo Ele recebeu a bola Beleza Eu fui lá Limpei o cara Deixei ele no chão Eu pintar mó golaço Passei no meio dos dois Aí o cara pegou por baixo E não deu o pênalti Velho Chutou Drago Que cara No contra-ataque velho Ia ser um gol muito injusto Porque saiu do lance do pênalti Olha aí A defesaça do goleiro E o goleiro errou Mas os caras É burro demais Gol Não velho O cara acabou o primeiro tempo Eu não acredito Velho A bola entrou O juiz acabou o primeiro tempo Não cara Me recusa a jogar Fifa Nossa O que aconteceu Gol do Sassuolo O cara Parecia que tava mancando ali Do meu zagueiro Velho Ah na moral velho Tô nem aí mais também Se Fifa dá um nojo Pelo amor Onde esse vídeo Acabou antes da bola entrar Boa Coman Faz o gol Não é possível Não é possível Segunda bola na trave Cavaleu Fez o cruzamento Pato de cabeça Pra fora A bola ainda foi devagar Sim velho Agora tem uma foto Pro Remy Cabela Não sei se ele é igual Tô solhando o Gloo Mas vamos ver Se ele dá pro gasto Velho Cabela ele é muito bom Velho de foto Vamos ver se Se dá velho Cabela E o goleiro Faz uma defesaça Mano Ele foi buscar A cobra se te falta Eu não sei como Velho Ah o cara tá livre Dentro da área Velho É só os zagueiros Desse time Que faz esse erro Velho Mano O time tá dando pra jogar Só esses zagueiros Que tem que trocar urgentemente Vai Deixou Atras O shit pro Ah não Não cara A bola tá subindo na área Ah o cara Deu uma bicuda Na minha canela E não foi falta Velho Velho Tá muito patético Esse jogo Velho Tô com a bola Na defesa O cara me deu uma bicuda E não deu nada É galera Perdeu Mas vocês viram O que aconteceu Né mano Meteram a mão Nessa bosta Boa Aceitaram 13 milhões Pelo Oxford Será que é um zagueiro bom Vindo pela frente Se eu contratar o Oxford Tá barato Eu posso até contratar Outro zagueiro melhor Né velho Então o Oxford pode vir O Oxford tem 19 anos Over 79 Que cara é esse velho O cara tem 19 anos Quase em over 80 É No Weston Ele vacilava pra caramba Mas agora vai ser diferente Ah ele quer mais dinheiro Velho Vou mandar 70 mil Então pra ele 10% E fundamental no time Cara ele tem que aceitar Velho Beleza galera O Green aceitou A nossa proposta Será que eu fecho com ele Galera eu acho que Eu vou fechar com ele Vamos ver se o cara Vale a pena Pelo menos Se não ele fica no banco Vamos ver Contra o over dele Caramba velho Ele quer mais ainda Mano Vou dar 90 mil Que não é porque O cara velho O cara é safado Que é mó dinheirão Ele tá reclamando ainda Vai ver que ele não gostou De trabalhar comigo no Weston Ah até que enfim O Oxford aceitou a proposta De contrato Então vamos fechar com ele Então vamos fechar com ele Beleza O Oxford pode vir Primeiro zagueiro Provavelmente o único Olha galerinha Eu fui contratando Alguns jogadores Eu fui negociando Eu consegui o Stark E o Sou o Aré Um lateral esquerdo E um zagueiro Para o nosso time O Oxford Eu fechei com ele também Ou seja Vamos mudar o time todo Velho E eu pensei Caramba Será que nós não vamos Conseguir contratar ele Só que olha Só vai sobrar 700 mil Para nós E vamos conseguir mudar O time todo Que beleza né galera Tá aqui Um lateral esquerdo De over 76 Excelente E mais um zagueiro De over 78 Pronto Agora o nosso time Está completo galera Olha lá Um time massa até Dá para jogar A temporada de boas Agora é só Vou aqui arrumar A numeração E vou encerrar A janela de transferências Beleza galera Eu mudei aqui Vocês estão vendo O Dragois com a 1 Vidal com a 2 O Stark com a 5 O Oxford com a 3 Sou o Aré com a 6 O Ben Neves com a 8 O Lindet com a 16 O Cavaleiro com a 7 Cabela com a 10 Alexandre Pato com a 9 Comando com a 11 Beleza Tudo ok Pronto galera Vamos aqui para o jogo Contra o Cagliari Fora de casa Além da área Olimpo 5 minutos Agora vamos com o nosso Novo elenco 100% completo né Vamos que vamos aí galera Beleza Bora lá Para o jogo Contra o Cagliari Fora de casa né galera Vamos lá Agora é nosso Liga 100% E vamos nessa aí Bola rolando Vamos em busca Da vitória aqui Fiz o cruzamento O goleiro faz a defesa Na cabeçada do Coman Isso que bola na frente Toquei aqui embaixo No Pato Que bateu Para o gol O goleiro faz a defesa Que jogadaça Com o toque do cabelo E o Pato finalizou E o goleiro pegou Ai velho Sai da frente Olha Vai vir a finalização Para o gol Gol Do Cagliari O cara é impressionante No primeiro lance É sempre isso velho Eu estou jogando bem mais Mas ainda tem que me encontrar Com esse time né mano Tem que se acostumar ainda A jogar com esse time Ah Velho Foi um gol Só faltou a marcação Ali na hora do cara né mano O cara estava livre Cruzamento Gol Do Sardória Alexandre Pato De cabeça Excelente O goleiro tentou pegar Mas não deu para ele Estamos tudo igual Estavam alguns é claro Merecendo né Estavam merecendo Mais né Estamos merecendo mais Porque estamos jogando Bem melhor do que o Cagliari Não é possível Primeiro ataque deles Eles marcaram o gol E até que enfim Tudo igual Um a um Com um gol do Alexandre Pato Não sei se foi o primeiro gol dele né Que eu estava simulando partida Mas eu acho que foi né Um a um Chute para o gol Para fora Que isso Bola lá em Ah Não acredito O cara não deslizou no carrinho Velho É impressionante Que bosta tio Eu sou o Aré mano Já vai ser expulso ali Não foi ainda né Tomou distância Abacou o Brança Vou pular para o lado esquerdo Pulei Na trave O Dragões que ainda ia me defender Se a bola fosse no gol Um a um galera Vamos em busca da virada No segundo tempo Chutou Nossa velho Meio que ajeitei ele Para ele dar um voleio Isso boa Faz a jogada com o Pato Que velho entrando Vai fazer o gol 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 Do Sampdoria Alexandre Pato Marca o seu segundo Aqui hoje Depois Bela limpada No zagueiro E mano Tocou no cantinho Do goleiro Demos a nove E com razão O cara é muito artilheiro Eu tenho que trocar Essa bola feia Já vou trocar Que bola feia Essa daí Mas o que importa É dois a um no placar Ah não acredito Que aconteceu isso Eu não acredito Que aconteceu isso Velho Olha o cara passando Aqui livre Gol Dos Cagliari Putz merda Cara Eu só vou ter vontade De parar de jogar FIFA Porque eu dei o carrinho Um certinho A bola passou Para baixo Das pernas Do cara Velho Putz merda Cara Não dá Mano Esse jogo Tá fazendo O inacreditável Para mim Não ganhar Porque é impossível Isso Isso boa Bola embaixo No Pato Aí veio Alexandre Pato Vem puxando O ataque Cortou Juntou para o gol Desviou na zaga Eu fui muito fominha Podia ter tocado No Coman Bola embaixo O Coman Vai fazer o gol Para fora Eu não acredito Que ele errou Esse gol Mano Que inacreditável Não sei se desviou No goleiro Não Não desviou Vai boa Agora é para fazer Não acredito Que o goleiro pegou É impossível Mano Puxando o ataque Fiz a finalição Para o gol Esse Rafael Maldito Tá pegando tudo E acabou o jogo Será que ele gol Perdido do Coman Era a vitória Que hoje Galera Mas 2x2 É mano Foi muito injusto Foi muito idioto Que vocês viram Como saiu o segundo gol Deles Foi uma roubalheira Beleza galera Vou acabar encerrando Esse vídeo por aqui Eu ainda estou me acostumando A jogar com o time do Sampdoria Então por isso que o episódio Não foi tão bom Assim para nós Mas vocês viram Que eu já estou me encontrando Então clica Aí não consegui Consegui montar Até com o time bem bom Com 60 milhões Que tínhamos Também se você não é inscrito No canal Faça já a sua inscrição Que eu não coloco O botão de vermelho Aí embaixo Até a próxima E falou And I've been counting days To get away To see you again See you again E aí E aí E aí E aí E aí